Ele é o liderando a Copa Pererê O Douglas Xavier de Santa Cruz do Monte Costelo Do Estado do Paraná Ele veio do Portão Sumetal, tá no jeito ali, posicionado no boi Vai pra cima do touro Cassino, touro do Técio Miranda O campeão de Cândido Mota Tarumã Ele focado no boi, atentamente crava nele E o Douglas Xavier pediu o morro pra fechar Com chave de ouro Foi a montada Técnica perfeita Sensacional O Roberto Val Fechando com chaves de ouro O Roberto Val, você não sabe como eu fico contente De mais uma vez terminar o round de maneira perfeita Com grandes montarias Mais de 5 notas acima dos 90 pontos Muito obrigado aos tropeiros Seus bravos, Tércio Miranda, N. Abus Por trazer os seus melhores touros Anota pra fechar a noite O líder continua na liderança 90 pontos pra Douglas Xavier Ele tá preparado Ele tá preparado, ele tá focado no boi 26 anos de idade tem um menino Paranaense de Santa Cruz do Monte Castelo Vai pra cima do diferente Diferente, diferente da N. Abus Ele campeão de Cândido Mota, campeão de Tarumã É Douglas Xavier O momento é top 5 em Douglas Xavier Portanto da Uni FSB abriu, pediu boi Um mascaradão diferente Onde a máquina É N. Abus Sétimo O Berval Marquinhos Quem curtiu faz barulho Aê Nós temos duas competições em disputa aqui em Avaré Primeiro é o título de campeão da E-Mapa Depois é o título de campeão da Copa Na Copa Ele estava apenas 71 pontos atrás Ele vai assumir a liderança da Copa novamente com essa parada No rodeio ele pula pra terceira posição Boa Douglas 87 e 75 Agora é a hora preparando ali Pra fechar a disputa semifinal É Douglas Xavier Mais um Paranaense pronto no boi O Santa Cruz do Monte Castelo vai pra cima Europeu dos Brabos Alô Felipe vai pra você ver Abrindo a porteira de contramão Olha que aula Faz barulho Avaré É pra fechar Simplesmente Dilma O Berval Marquinhos O Taleia na disputa Rogério Paito Esse é o grande show que os competidores do CRP Tick Tick Fire conseguem fazer na pista São cowboys de excelência São cowboys que tem uma técnica apurada pra montadores Ele aproveita a máquina de pulos dos seus bravos De contramão Uma montaria onde exige muito do competidor Depois dos 8 segundos ele leva a mão na corda Desamarra, pula de pé, pula consciente E eu aguardo a avaliação dos juízes Ele volta de novo pra liderança Tanto da E-Mapa Quando da Copa Boa Douglas Ó, e não é só isso que acontece Ele marca a melhor nota do round Ele vai somar 89,5 Mais 500 pontos pro ranking Do nosso campeonato Do ranking da Copa 89,5 pontos Está em disputa O título da E-Mapa E o título da Copa Pererê Olha lá o que acontece agora A Copa nesse momento Tem o título nas mãos de O Emerson Veras 208 pontos atrás Nossa, Rogério Mas não dá pra ele Se ele marcar uma nota de 90 Não Tem os bônus Do primeiro ao quinto colocado Eles tem um bônus Então agora Eu não vou mais falar de número Porque vai ficar pra contabilidade final No nosso sistema de imagens É a última, Robert A última da disputa final aqui O Douglas Xavier de Santa Cruz Do Monte Castelo Somente a parada vale pra você Unhado, gravado, focado pra fechar Olha pra trás Olha lá, porra Faz barulho É simplesmente demais A vitória da persistência Quando muitos desistem Dos carbois de rodeio Aqui dentro do CRP Nós vamos levando semana a semana Esse cara tem sido um monstro no rodeio Robert Val Ano passado Quando nós chegamos no rodeio de Barretos No ano de 2023 Ele chegou como candidato seríssimo Ao título do Barretão Não montou em Barretos Isso não foi bem Aliás, não conseguiu E ele teve período duríssimo No final de 2023 2024 Ele virou a chave E ele volta E ele consegue fazer uma grande apresentação Na disputa final Quero ver a nota no sistema de imagens Antes que eu possa falar mais um pouco Do competidor Tô aguardando a avaliação No sistema de imagens Anota Ele é o campeão do rodeio Ele é o campeão Da Copa Pererê Ele vai levar Mais de 70 mil reais Pra casa na noite de hoje Robert Douglas Xavier Segurou Cara, que honra Satisfação gigante Poder narrar Mais uma sua E o que é que passa? O que é que você tem pra falar Pra esse povo Ganhar uma Copa como essa Nessa magnitude Toros Excepcionais Aqui Nível de competidores Boa noite Douglas Boa noite Eu queria agradecer Muito a Deus Por Eu ter passado Pelas coisas aí pra trás Que serviu de lição pra mim E Bateu na trava aí Muitas copas E eu tô muito feliz Agradecer a Deus Os companheiros que torcem por mim lá atrás Minha família Minha esposa tá em casa Sempre orando Torcendo por mim E é isso aí Foi tudo se pôr pra gente aí Então vem cá Vem cá O campeão Alô Avaré Quem curtiu Faz barulho aí Simplesmente Fantástico Ô Ô Ô Empresta o cavalo Pra ele lá Madrugadinha Queria que ele desse Uma volta olímpica Na pista A volta olímpica Do campeão Do cara que venceu Todas as diversidades E nesse final de ano Vai levar de presente Pra casa Um grande prêmio Um grande cowboy Um grande competidor Que com certeza Merece Estar nesse ponto Nesse momento 60 mil reais Da Copa Pererê Valeu Anderson Valeu Bruna Valeu Vanessa Valeu Patrícia Toda a galera Da Pererê Comunicação Visual Tá aí Uma salva de palmas Ele é o campeão Da etapa do CRP Tick de Fire Na E-Map Em Avaré 2024 2024 Tick de Fire 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 Tick de Fire